Oi, tudo bem com você? Aqui quem lhe fala é seu amigo professor Jadson Caetano do Universo da Elétrica, Cursos e Consultorias. É um prazer imenso ter você aqui na nossa audiência. E vou conversar aqui com você sobre conectores que vieram para substituir a nossa velha e conhecida emenda, emenda elétrica com filtro isolante. Aqui eu tenho um conector de torção, velho conhecido aí também nosso. E aqui um conector tipo vago da linha 222, um conector que vem sendo também aí utilizado pelos eletricistas. Conector automático, o nome dele. Qual a diferença de um para o outro? Basicamente a parte estrutural, a parte construtiva em si. E por que eu digo a parte construtiva em si? Porque a função basicamente é a mesma, de fazer uma emenda com dois ou mais condutores sem estar utilizando basicamente aquelas emendas convencionais de filtro isolante. No conector de torção, como você bem vê aqui, a gente vai introduzir os condutores aqui dentro, tá bom? Vamos introduzir os condutores aqui dentro e basicamente como é de torção a gente vai torcer para poder os conectores, os condutores ficarem firmes. Já no conector tipo vago, você vai ter essa travazinha aqui, basicamente. Quando você fizer isso com o condutor elétrico já aqui dentro, ele vai segurar o condutor. Então, está aqui um exemplo, tá bom? Lembrando que é um conector automático e reutilizável. Fiz essa emenda, quero trocar, puxo aqui, tiro o meu condutor, tá bom? Então, quero colocar novamente o outro condutor, fazer outra emenda, é só ir lá, introduzir e fazer a ligação. O interessante aqui é que ele tem, né, já o tamanho de como você deve desencapar o condutor para introduzi-lo aqui. E o conector de torção, também, no caso aqui, você pode fazer com mais de dois condutores, né, de três condutores, na verdade. Botei três aqui, mas ele, a depender aqui da bitola dele, ele vai suportar mais condutores. No caso desse tipo aqui, a soma, né, das bitolas dos condutores vai até 17 milímetros quadrados. Ou seja, eu tenho três condutores aqui de 2,5. Então, eu tenho 7 milímetros e meio quadrados aqui, introduzidos aqui, né. Então, teria espaço para colocar mais condutores aqui e fazer a torção e eles ficarem emendados, tá bom? Já aqui, poderia até passar, né, de 5, como é o caso aqui. Já aqui no conector tipo vago, eu tenho a opção máxima aqui, emenda com 5 condutores, tá bom? O preço, o custo, normalmente, é mais elevado desse conector automático tipo vago, né. Mas, em compensação, ele tem uma proteção, um grado de proteção um pouco maior. Ele tem um grado de proteção aí, um pouco mais elevado do que o conector de torção. No sentido de que, dependendo de como você vai deixar isso aqui na sua caixinha, né. Isso aqui pode encher de água, de sujeira, enfim. Já esse aqui, quando você coloca o condutor, ele fica mais seladinho, né. Um pouco mais selado, né. A diferença não é tanta assim, mas você consegue perceber um certo grau de proteção maior, tá bom assim? Então, o custo do conector vago é um pouco maior. E ele tem aí a parte da proteção, que leva um ponto positivo, né. Eu disse a você que ele é reutilizável e o conector aqui, ó, de torção, se você fizer a torção, né. Deu torque para o outro lado, ele também vai soltar os condutores. Quero colocar, ó, vou lá aí, tá bom? Depois que fiz essa aqui, ó, posso puxar, que ele não vai sair. Então, você vê aí algumas características desses dois tipos de conectores, tá bom? Vai substituir aí as minhas emendas tradicionais, minhas emendas elétricas tradicionais. Quero saber a sua opinião, tá. Qual dos dois você gosta mais, se usa ou se prefere, como eletricista aí, casual, tá utilizando as emendas convencionais, tá. Questão de economia, evidentemente, as emendas convencionais serão melhores, né. Porque vai gastar, basicamente, só feito isolando, tá bom? Aí eu quero saber a sua opinião, se você usa, se você não gosta, se você indicaria para um amigo eletricista utilizar, deixe o seu comentário, tá. Se você está vendo esse vídeo pelo Facebook, comente aí, deixe o seu comentário, marque seus amigos eletricistas para sabermos a opinião deles, tá bom assim? E se ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se para receber essas atualizações. Siga-nos aí no Facebook do Universo da Elétrica e do Professor Jados Caetano. Siga-nos no Instagram e nas demais redes sociais. Lembrando que temos cursos completos com certificados, ok? Universo da Elétrica, cursos de consultorias. Nós oferecemos aqui cursos completos com certificados. Se você ainda não é nosso aluno, vá, por favor, no nosso site www.universodaelétrica.com e escolha algum curso de seu interesse. Lembrando que temos vários cursos da área industrial, da área predial, da área de energia renovável, de automação, inversores de frequência, enfim, né, da área industrial e predial. Uma gama de cursos aí interessantes para você se qualificar. Em todos os nossos cursos, você recebe o certificado e, além de tudo, você também vai ter suporte online, tá bom? Então, Universo da Elétrica, cursos de consultorias. Um olhar para o futuro, o mundo em suas mãos. Não se esqueça de deixar a sua opinião e clicar em gostei aí abaixo do vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!